Eae do GDBitchh Pra que punteiro se a gente vai ali Só tem beat caralho Mas esse é o DJ Henrique Sucesso kamuleira Brota Culto suja o uau Caralho Now Tô de copao tô de copao Fazia deep com verde Tô de Copao Tô de copao Fazia deep com verde, 12 novas baile, agora é baby 12 novas baile, agora é baby 17 novas baile, agora é baby Todo copão, todo copão, fazia deep com verde Todo copão, todo copão, fazia deep com verde 12 novas baile, agora é baby 12 novas baile, agora é baby E aí, GDbitch, pra que punteiro se existe vire? E aí, GDbitch, pra que punteiro se existe vire? E aí, GDbitch, pra que punteiro se existe vire? O bondão gostoso vai, olhando pro bonde treme O bondão gostoso vai, olhando pro bonde Vai pras bandidas, debochada, paz solteira E aí, GDbitch, pra que punteiro se existe vire? E aí, GDbitch...